Agora com o patrão a chegar, em verdade, eu estou a constatar que a senhora que está na flut, de viajar e a informar a central que está aqui, a central a chamar ambulância. Meu nome é Luisette Germán, 22 anos, trazem uma smart system na central. Eu trabalho para atender alarma, alarma contra robos, alarma de candela e alarma para proteger os grandes. Trabalho, nós temos uma satisfação sobre a sua vida de pessoas, de pertenência e de propriedade. Aqui está um incidente onde nós há uma alarma na porta principal de um casa. O operador chama o cliente e manda o patrão. O patrão chega uma hora e o patrão chega e o ladrão nos espantar e nos agrega muito bem. o patrão chega e o patrão chega e o cliente está e o patrão chega. O patrão chega e o patrão chega e o atalto não está no localizado. Mas o conhecimento são portas, e os candelos vão pagar e uma parte de pequena do negócio aqui. E tudo isso está o atalto o atalto Nós temos um panic alarm na central e essa química hora nos chama cliente e manda patroa. Um panic alarm para o que nós usamos para gente grande e que se sentia malo, então esse primeiro botão manda e saía para a central. Agora que o patroa chega, na verdade, constata a senhora Ventana Fleur de viajar e informa a central de essa aqui, então a central chama ambulância e, enquanto tanto, nós temos que procurar localizar ela. Agora que a ambulância chega, o patroa junto, ajuda a senhora aqui e, enquanto tanto, a central chama e nós conseguimos localizar a minha mulher com toda uma reunião. A minha mulher chega meia hora para assistir a sua mãe também, então, junto, nós ajudamos a mamãe aqui. A minha mulher fica muito feliz e agradecida por ter contato conosco, e dizer-nos que está muito contenta com o nosso serviço e que sua mãe está aqui. Obrigada a ela e a obrigada pela SmartSest. Boa noite, aqui na televisão de SmartSystems. Nós recebemos uma alarma. Me pôr a ela e um password. Turco está ok? Muito obrigado! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto